Uma pergunta que eu recebo com frequência tanto nas minhas palestras quanto no próprio LinkedIn ou quando eu estou em algum evento alguém vem conversar comigo é Tiago, acabei de assumir a área comercial, acabei de assumir a empresa da minha família, a empresa do meu pai e a gente é uma empresa muito tradicional, com vendas muito old school, muito à moda antiga e eu não sei como é que eu faço para migrar dessa estrutura que não está trazendo venda, que não está trazendo performance, que não está trazendo nada para uma estrutura que é realmente uma máquina de vendas que é realmente uma máquina de crescimento. Bom, eu vivenciei isso ano passado, então eu assumi um departamento comercial onde eu tinha o desafio de botar 40 vendedores numa estrutura muito parecida com aquela venda bem tradicional de software com o vendedor fazendo porta a porta, sem muita métrica, sem muita previsibilidade. Tipo assim, meu primeiro conselho é, olha para isso como um projeto, você precisa planejar cada uma dessas etapas para poder fazer essa virada. O que fez uma diferença muito grande para mim conseguir fazer essa virada é achar uma referência, é achar alguém dentro do teu mercado que faz isso muito bem feito e usar ele como espelho. O nome disso é modelagem, quando a gente reproduz a maneira como alguém está fazendo alguma coisa tentando encurtar o caminho. O que acontece? O teu maior desafio é o desafio da curva de aprendizado, é como é que eu passo desse formato aqui para esse novo modelo de executar. É uma jornada muito difícil e você vai errar e aprender ao longo do caminho. Quanto mais você espelhar padrão, maior é a tua chance de conseguir ter sucesso. Lembra, cara, que não existe bala de prata, não existe fórmula mágica, não tem o segredo do universo que vai fazer você construir isso. O que faz você transformar a sua empresa? Transformar isso numa prioridade. Ter um compromisso, tanto seu quanto da diretoria, que é uma prioridade. A gente mudar o modelo, como a gente trabalha, como a gente opera, sair de uma empresa que não tem estratégia, que não tem métrica, que não tem processo, para uma estratégia efetiva de crescimento, onde a gente quer implantar a maquininha. Para mim, tem dois livros muito importantes que você precisa estudar e que você precisa ler. Você que quer criar essa máquina de vendas previsível e escalável, o primeiro é o livro do Aaron Ross, A Receita Previsível. Eu fiz um webinar no início do ano com o Aaron, nossa, foi sensacional, mas que fala muito sobre essa coisa de que a maioria das empresas acha que para vender mais, precisa de mais vendedor. E, na verdade, o gargalo não é vendedor. Tem vendedor no mercado, você vai conseguir contratar. Pode ser que tenha um gargalo para contratar esses vendedores. Mas se você criar a máquina previsível e escalável, o vendedor se paga. E o vendedor se pagando, você consegue trazer outro. O vendedor se pagou, você consegue trazer outro. O teu gargalo não está aí. O teu gargalo está na quantidade de leads que você gera por mês ou na quantidade de pessoas interessadas que você consegue produzir. Então, quantas pessoas interessadas no mês, no meu produto, no meu serviço, eu estou produzindo hoje? É isso que faz com que você faça cinco vendas ou faça mil vendas por mês. Quanto mais você conseguir produzir, maior vai ser a tua chance. O segundo livro, que é fundamental, não só para quem quer trabalhar em vendas, mas para quem quer fazer alguma coisa de maneira mais eficiente, é a meta do Goldrich, que fala exatamente mostrando o caso de uma linha de produção, de uma fábrica que era muito ineficiente e que o personagem principal da história consegue transformar usando um conceito muito bacana, que é a teoria da restrição. Que a tua velocidade é igual à velocidade do teu menor gargalo. Então, quanto mais tempo você demora naquele ponto, é ele que limita a tua linha de produção e a tua velocidade de produção. Em vendas, o teu maior gargalo normalmente é a oportunidade. Então, você precisa de uma estratégia muito assertiva para gerar oportunidades. Eu não sei qual o teu ticket, eu não sei se você vai trabalhar com prospecção, se você vai gerar lead inbound ou se vai ser media paga, mas assim, tenha a prioridade de construir um canal eficiente de geração de oportunidade. Olha, só consolidando tudo o que eu falei, então, cara, primeira coisa, ache uma referência, ache alguém que está fazendo isso bem feito no teu mercado, isso te ajuda a encurtar o caminho. Segundo, busca bibliografia, estuda, pesquisa, vai ler livros sobre esse assunto, tem muita coisa boa disponível hoje em dia. E terceiro, cara, constrói uma maquininha de geração de oportunidades. Aqui no próprio canal você vai achar uma série de vídeos que eu falo sobre isso. O primeiro passo de toda estratégia de prospecção é você saber muito bem quem é teu cliente ideal, então, você vai achar um vídeo aqui que explica exatamente como fazer isso. Mas olha para isso tudo como um processo, e você precisa criar a tua linha de produção, onde entra a oportunidade e sai receita no final. Se você ficou com alguma dúvida sobre isso que eu falei, comenta, deixa aqui a tua dúvida, me manda pelo LinkedIn, faz pergunta, eu vou adorar interagir contigo e te ajudar a construir a tua máquina de vendas. Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, curte, manda para aquele teu amigo que está precisando ter, que acabou de assumir uma área de vendas, muito old school e não sabe como é que leva ela dessa máquina sem previsibilidade e tal, sem cadência para uma máquina previsível e escalável. Vem comigo! Rênau! Obrigado.